Vai 23, representa, representa a porra, é o 2x3 caralho, feita a porra, feita a roupa caralho, feita a porra, é o que é igual a porra Põe no batom é fabricar de pico, e se tentar ser vai ficar fodido O fuzil do Zulu cuspia no fogo, doido pra pular ala na chacria de novo E se tentar vai tomar só a rajada, quer que a tropa não tem bala com nada Meia dor do funkeiro é barulhento, melícia botou o cu e depois saiu o poema 23 é o terror da praça cica, tá com 30, tá com a cativa a guerra E o parafal botando pra foder, terror dos melícia é o meu mano PT Aqui no batom sou o menor psico, se tentar com maçã cês vai ficar fodido O GT é a porta no seu G3, 21 tá de AR doido pra matar vocês Vão mete baladinha de menorzinho, valeu jogador, valeu mano Jorginho Aqui no batom falo pra vocês, sacando de 1 em 1 é 8, 10 e 16 A nossa meta é pular na chacria, e vermelha aquela porra todinha Vamos cumprir a ordem do chefão, vamos tomar a chacria a pedido do paisão Eu quero ver se as tenta no batom, botou o bigode os menos acertou Nós tem AK, meia OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver se as tenta no batom, botou o bigode os menos acertou Nós tem AK, meia OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver se as tenta no batom, botou o bigode os menos acertou Nós tem AK, meia OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Põe no batom é fabricar de pico, e se tentar ser vai ficar fodido O fuzil do Zulu cuspiu no fogo, doido pra pular lá na chacria de novo E se se tentar vai tomar só a rajada, já que a tropa não tem bala contada Meia dor do funkeiro é barulhento, melícia botou o cu e depois saiu o poema 23 é o terror da praça seca, tá com 30, tá com AK de madeira E o parafal botando pra foder, terror dos milícia é o meu mano PT Aqui no batom só me anó piscico, se tentar com maçã cês vai ficar fodido O GT é a porta no seu G3, 21 tá de AR doido pra matar vocês Nome atibala desde menorzinho, valeu jogador, valeu mano Jorginho Aqui no batom falo pra vocês, a gama de 1 em 1 é 8, 10 e 16 A nossa meta é pular na chacria, e vermelha aquela porra todo dia Vamos cumprir a ordem do chefão, vamos tomar a chacria a pedido do paisão Eu quero ver cês tenta no batom, botou o bigode, os menor acertou Nós tem AK, me OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom, botou o bigode, os menor acertou Nós tem AK, me OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom, botou o bigode, os menor acertou Nós tem AK, me OT e G3, melícia se brotar, nós vai matar vocês Eu quero ver cês tenta no batom, botou o bigode, os menor acertou